JÁS DOS TRÊS PORQUINHOS Os três porquinhos tocavam bem E suas fãs são mais de cem Mas que surpresa aconteceu O lobo mau apareceu Ele chegou e os cumprimentou Subindo ao palco logo se instalou E não puderam nem reclamar Pois ele começou rapidinho a tocar O lobo era todo quadradão Estava atrapalhando, não tocava não Ele foi pra um lado e nós para o outro Não vemos de tudo, mas você é o pior Saída de emergência O lobo não desiste de querer tocar E agora vem dizendo que vai tudo derrubar Sobre uma porta para eu tocar Eu sopro e sopro e vou tudo derrubar A casa de palhinha tinha ido ao chão Mas nossos amiguinhos não desistem não Acharam uma casa bem legal Amigos, essa história é mesmo genial Tocava todo dia com animação O piano respondia com o coração Eu só queria que o Mano Jorge estivesse aqui Estava divertido pra valer Até o lobo mau aparecer Ele foi direto para um banquinho Oh, aí, legal Vamos lá Ele tentou, mas não agradou Pega a segunda Pega a segunda Pega a segunda